Oi amores, tudo bem com vocês? Quanto tempo né gente? Eu não apareço aqui, mas hoje eu vim com uma grande novidade pra vocês que é a Lizena da Muriel Ela promete cabelos mais lisos e sem frizz, não contém sal, nem formol e nem tioglicolato Que são produtos assim que faz muito mal pros nossos fios né? Garantindo uma qualidade profissional O shampoo ele vem com uma novidade que é o fio pool equilíbrio Ou seja, baixa detergência, sabe? Ele não tem muito detergente pra não agredir tanto os fios É a máscara, ela tem um especial composto de aminoácidos nutritivos para o fio, tá? Toda base de Lizena é composta de Depantenol, composto de aminoácidos e ácido lácteo, tá amores? E a base desses produtos é tudo de amido de milho Então né, é a famosa receitinha caseira indo aí para a indústria Que eles sacaram que dá super certo o amido de milho no cabelo Graças a nós né, as nossas receitas caseiras postadas no YouTube, no blog, no Instagram E eles ficaram de olho e resolveram lançar essa linha que tá sendo sucesso O condicionador gente, ele tem a função né, de selar a fibra capilar Dando brilho e maciez Estou vendo, sabe, aquele palanço maravilhoso do fio? Porque a máscara vem, nutre, hidrata né Faz toda a finalidade dela Depois o condicionador vem pra selar tudo isso E eles também lançaram o finalizador que nutre e protege Ele é termoativado e protege do calor Ele é dois, tem duas funções em um só produto né Ele protege enquanto ele é termoativado Ele ativa as propriedades quando tem calor Então é um produto assim top de linha Uma dica pra tá usando a Lizenda Primeiro vocês aplicam o shampoo, tá Massagiem os cabelos normalmente E enxágue com água fria ou morna Nada de água quente Porque água quente faz muito mal pros fios Tá Depois você, se achar necessário Vocês repitam esse processo Se não, tudo ok Depois remova o excesso de água E aplique a máscara do comprimento As pontas separando mecha-mecha, viu Isso é muito importante Passar mecha por mecha Pra dar um resultado que a gente quer Depois vocês deixam agir de 10 a 20 minutinhos Ok Não passe de 20 minutos Porque a marca dá o tempo máximo de 20 minutos Tá bom, amores Depois você enxágue normalmente com água fria ou morna, tá Tira o excesso de água E aplica o condicionador selante Pra selar tudo Tudo isso que a máscara proporcionou ao seu fio Esse balanço, essa nutrição, essa hidratação Ok E depois no final Vocês usam o finalizador Que ele vai nutrir e proteger o fio, tá Ele tem a função 2 em 1 Ele é ativado com o calor E ele protege do calor É muito importante usar o finalizador, tá Amores, não deixem de usar O cabelo tá lindo Levinho, sabe Maravilhoso o cabelo Ficou super hidratado Tá, ficou levinho Mas assim, a hora que eu tava escovando o cabelo Gente, eu não senti necessidade alguma De passar chapinha Sabe quando você se apaixona por produto Olha isso Olha Olha como meu cabelo ficou levinho, gente Muito levinho E Muriel, vocês estão de parabéns com esse produto É um produto inovador no mercado Aí, tá É um produto que chegou chegando Se você não testou esse produtinho Amiga Não sei o que você tá esperando Corre pra uma perfumaria mais próxima de você E peça a Lisena Se não tiver a Lisena Você chama o gerente e fala Quero minha Lisena Eu tenho certeza que ele vai providenciar Pra poder ter no estabelecimento Porque esse produto É um produto que vai fazer a cabeça da mulherada Não tem como não amar Pra quem tem dúvidas Sobre o produtinho Ele é feito à base de amido de milho Tá bom, amores? Não vai fazer mal pra saúde dos seus cabelos Não vai fazer mal pra sua saúde Ele promete É... Um cabelo mais disciplinado Conforme usa Ele vai ficando mais liso Tá bom? É a primeira vez que eu uso Mas é a primeira vez, assim De muitas Porque me apaixonei Não vou ficar mais sem Esse produtinho aqui Eu recebi no evento Que eu fui da Muriel Tá? Que veio nessa pastinha linda Maravilhosa aqui Tá? Olha Eu tive o prazer e a honra De ser convidada por essa marca maravilhosa Que tá há muitos anos aí no mercado Mas agora com essa cara nova Trazendo vários produtos Não é só a Alizena, amores É vários Mas a Alizena conquistou meu coração Eu tenho certeza que toda mulher vai amar esse produto Ele é pra todos os tipos de cabelo Por mais que você tenha feito algum tipo de química, amiga Pode usar que não vai danificar seu fio Você pode ter certeza Se joga nesse produto, amores Se joga, se joga, se joga Muito linda a embalagem, né? Olha isso A Muriel arrasou Até na embalagem Gente, parece aquela embalagem tradicional de amido de milho Sensacional, tá? É um produto muito top Recomendo a todos a testarem esse produto Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se vocês têm alguma dúvida Pergunte aí nos comentários Que eu responderei a todos com muito carinho Tá bom, amores? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau